Um jovem de 24 anos foi morto ao enfrentar policiais militares em Timóteo na noite dessa quarta-feira. Segundo o boletim de ocorrências, a polícia militar recebeu denúncias de que haveria um possível confronto entre grupos rivais no distrito de Cachoeira do Vale, mais conhecido como Cachoeirinha. Então, uma equipe se deslocou e ficou numa mata que tem nas proximidades da rua Ceará para colher informações a respeito desse possível confronto. Num dado momento, se aproximou um indivíduo que começou a avisar. Tem policiais na mata. Inclusive, ele avistou os militares e, segundo o boletim de ocorrências, começou a ameaçar e também fez sinal, um gesto com a mão de que estaria armado. Mas depois desapareceu. Minutos depois, surgiu um outro homem armado que apontou, então, o revólver em direção aos militares. Um dos militares avisou, alertou para que esse homem largasse a arma. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse, larga a arma mais de uma vez. Mas o jovem não largou. Inclusive, efetuou dois disparos em direção aos militares, segundo o boletim de ocorrências. Aí, o militar reagiu e efetou cinco disparos de armas de fogo que atingiram esse jovem de 24 anos. O nome dele é Luiz Felipe Lima Ferreira. Os militares chamaram o reforço para levar o jovem para o hospital, mas, ao dar entrada, a médica plantonista constatou que ele já havia morrido. O policial militar que efetuou os disparos foi levado para se apresentar à autoridade judiciária militar, além da arma utilizada por ele. E a arma dos bandidos foi recolhida. Segundo a polícia militar, esse jovem que morreu na ação já tinha diversas passagens pela polícia. Legenda Adriana Zanotto Tchau.